Música Débora, a juíza guerreira Oi! Hoje vamos conhecer a história de uma mulher muito sábia Seu nome? Débora Mas primeiro estaremos com os corações reunidos Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Bem, pra começar do começo e do início Débora foi uma mulher de muitas qualidades Uma profetisa temente a Deus Líder, militar, que guiava o povo de Deus com sabedoria Sim, piririm E que viveu há muito, mas muito tempo atrás Lá por volta do ano de 1125 antes de Cristo Ah! A história de Débora está no livro de Juízes Capítulo 4 Bem, naquela época não tinha um rei de Israel Mas havia os juízes que lideravam o povo Resolviam os problemas, disputas e causas que apareciam Também havia o povo de Canaã Com um rei chamado Jabim Ele tinha um exército muito grande E muitos carros de ferro E que oprimia, machucava o povo de Israel E tinha uma juíza chamada Débora Débora morava em um lugar chamado Efraim E lá ela costumava sentar-se debaixo de uma palmeira Para ouvir com atenção e aconselhar com sabedoria A todos que a procuravam Ela foi reconhecida como profetisa Porque tinha o dom do Espírito de Deus Um dia, Débora mandou chamar um homem de nome Baraque E disse a ele que Deus havia mandado que ele Reunisse um exército de 10 mil homens Para lutar contra o exército de Jabim Que era comandado por um outro homem de nome Cíçara E que Deus daria vitória aos israelitas Sobre o exército de Canaã Porém, Baraque negou Disse que só iria para a batalha Se a própria Débora fosse com ele Diante dessa situação, Débora concordou E disse que, por causa da covardia de Baraque A honra da vitória na batalha não seria dada a ele Porque Deus entregaria Cíçara nas mãos de uma mulher Sem piririm Então, Cíçara soube que iria haver luta Juntou 900 carros de ferro E todos os guerreiros que tinha Mas não teve jeito Deus mandou chuva Ah, os carros atolaram E de fato, foi uma vitória esmagadora Por sua liderança e confiança em Deus Débora é reconhecida como a pessoa que Liderou a libertação do povo de Israel Da opção de Jabim Rei dos Cananeus Depois dessa vitória Débora comemorou Com um canto de louvor a Deus Contando, junto com Baraque Como Deus Deu a vitória a Israel Quanto a Cíçara Depois que fugiu da batalha Tentou se esconder em uma tenda E foi morto por uma mulher Seu nome? Jael Tudo como Deus quis Quanto ao povo de Israel Ah, ficou mais forte Finalmente destruiu o rei Jabim E houve paz por 40 anos Curiosidade curiosíssima Tem sim, algumas Débora é a única juíza De quem a Bíblia fala O Cântico de Débora Está registrado no livro de Juízes Capítulo 5 E conta Como foi a batalha Contra o exército de Cíçara É também um dos cantos mais antigos Do Antigo ao Primeiro Testamento E nos ajuda a entender Como as coisas aconteciam naquela época Também nos conta sobre os detalhes De como ocorreu a derrota de Cíçara O nome Débora Vem do hebraico E significa abelha Na Bíblia Encontramos o nome Débora Somente duas vezes A primeira Débora Aparece no começo da nossa história No livro de Gênesis E era uma ama de Rebeca Que foi a esposa de Isaac Filho de Abraão Já a segunda É a juíza Que conhecemos melhor hoje Sabe Débora nos ensina Que Deus nunca falha Com suas promessas Que cuida do seu povo Nós Só precisamos confiar E obedecer Não importa se você é criança Você pode fazer o bem Como gente grande Mudar o mundo Melhor que gente grande Rezar Louvar Tão bonito Quanto o Cântico de Débora Porque seu coração é puro E você Se imperir em você É uma criança escolhida por Deus Nunca esqueça disso, tá? Agora sim Como Débora Vamos rezar E juntos? Deus Pai que tudo criou Desde sempre Até o que sou Te peço sabedoria e compaixão Para ouvir E entender o meu irmão Lugar dele Sempre me colocar E com justiça Poder também aconselhar Amém Que Jesus te abençoe Nossa Senhora Te guarde Te proteja E que a nossa vida Seja como Deus deseja Ah E se você achou Esse vídeo Da hora Compartilhe o link Agora E se inscreve No canal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto